Eu só quero dizer-te Tens que voltar para mim sem te ver É mais forte esta dor no meu peito Eu quero estar do teu lado e ouvir-te dizer Que amo de qualquer jeito No dor do teu corpo eu vou balançar Sentir a magia do teu olhar Viver o consagro desta paixão Sentir a loucura da sedução Eu vou te amar Como posso, meu Deus, como posso? Ai, como posso deixar de lembrar? Ai, como posso, meu Deus, como posso? Essa mulher eu deixar de lembrar? Ai, como posso, meu Deus, como posso? Só de lembrar-me há tanto calor Ai, como posso, meu Deus, como posso? Se o que mais quero é o seu amor Fico louco Quando penso que este amor ainda pode acabar Fico louco Quando penso que um dia podes não voltar Fico louco Quando os teus olhos me pedem para te beijar Fico louco E quando a noite nos meus braços me fazes sonhar Agora pensa bem Agora pensa bem Sempre que quiseres Vou estar aqui para ti A cada instante e a cada hora Vai ser sempre para nós dois E o que vier depois Faça o que faça para mim Já não me importa Agora pensa Não vai, pensa Não vai, pensa Não vai, pensa Não vai, pensa